Olivia tá tentando chupar melancia Hoje de ação mamãe Pega pra chupar melancia O Micos, marido pescador, tá ali Mas ele pega os peixes e joga o peixe tudo de volta Porque é pequenininho E os peixes daqui tem espinho demais Meu sogro e a esposa dele foi na cidade E aí quando eles voltarem a gente vai pra cidade Então eu estou empolgada porque Eu também gosto de passear na cidade, né gente? Eu quero filmar lá os supermercados Comer umas coisas diferentes E aí filha Uou Olha que lindo esse peixe Baby, é bonito Uou Mas esses peixes também tem muito Espinhos Agora são duas horas da tarde Nós estamos indo pra cidade Nós vamos na casa do irmão do Micos Ele tem um irmão por parte de pai E nós estamos indo visitá-lo Eu ainda não o conheço Vou conhecer ele hoje Tudo bem, meu amor? Não põe isso na boca Tá sujo Eco Põe o seu bico Cadê a Josefina? Entramos aqui nessa loja Porque eu vi umas camisetas E olha a promoção Achei muito linda essa aqui Essa é muito bonita Olha que legal Eu perguntei a moça E realmente é tudo 5 euros As camisetas estão muito boas Olha, eu vou pegar essa aqui pro Micos Marido vocês já viram, né? Por eles, eles não compram nada Mas eu fico, vou levar Acabei comprando as duas camisetas pro Micos O Micos é apaixonado nesse resburger É tipo um McDonald's Uma coisa que é muito diferente da Holanda É a Fanta daqui A Fanta aqui é bem amarela E é muito forte É tipo a do Brasil Estamos agora nesse grande supermercado O lugar que eu mais amo é supermercado Porque no supermercado você entende a cultura daquele país Você vê o que eles comem O que eles vestem Olha, nesse supermercado temos roupas, calçados Tudo que vocês puderem imaginar é enorme Então eu sou apaixonada em supermercado E dá vontade de comprar muita coisa Só porque a gente mantém a calma Eu acho as coisas aqui mais caras do que na Holanda Depende também Por exemplo, eu vi uma chupeta da Avent Que a Olivia usa Lá na Holanda custa 8 euros E aqui ela custa 5 euros Tem algumas coisas mais caras e outras mais baratas Tem bikes Que lindas essas aqui R$349 As luzinhas Eu tenho essas aqui na minha cama Só pra juntar poeira mesmo Acho que elas custam R$6,95 Oi, 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 bubu As brincadeiras do pai Tá pescando Uma Olha o que eu achei Adoro leite com chocolate Enorme Da Nestlé Uau, olha esse pacote Queria um que fosse mais baratinho Que viesse uns sachezinhos Ó, choco drink Esse aqui é legal R$0,65 Acho que eu vou levar uns dois Temos aqui Vessi melone Que é a melancia E essa é a seção de legumes, frutas Olha que grande Tem todo tipo de frutas Tem até assim, ó Cortadinho Abacate Caríssimo Figo E mamão Olha o preço desse mamão Muito caro Eu gosto de ver os nomes Olha isso Batate É a batata doce Quase que é chamada de batata mesmo Bem parecido o nome Eu me perdi do Micos com a Olivia Não estou encontrando Gente do céu Vi uma seção aqui maravilhosa Mas eu não vou comprar Não vou nem parar lá pra olhar Eu não tenho muito tempo Porque o irmão do Micos Está esperando a gente Nossa Muita coisa bonita Não dá pra filmar tudo Vocês tem que vir pra Finlândia Venham no verão Eu deixo um conselho pra vocês Porque no inverno O trem aqui é feio Estou aqui na seção de roupas Tudo na promoção Eu apaixonei Num pijama Olha que gracinha Se vocês pudessem sentir O material é maravilhoso E ele está de 12 euros Com o pezinho Estou apaixonada O material é muito bom E gostei da cor também É muito diferente Esse aqui é um cartoon finlandês Super famoso aqui E tem um museu dele também Diz que é muito interessante Ir visitar com crianças Sessão de roupas Achei a sessão de bebês Vamos dar uma olhada Estou perdida O Micos deve estar me procurando E eu estou aqui Olhando o preço das roupinhas Ai gente Olha essa estampinha Que gracinha 12,99 Olívia usou um desse daqui Da C&A Quando ela saiu do hospital E aqui tem as roupinhas Daquele cartoon Que eu acabei de mostrar Moomin Nós estamos aqui no centro De Riváscula Nós viemos visitar o irmão do Micos Eric Olá Tudo bem? Sim Vocês acham que ele parece o Micos? Sim Então o Micos tem um irmão Por parte de pai E ele tem mais um casal De irmãos Por parte de mãe E mais um casal Por parte de mãe e pai A família do Micos é enorme Mas nem todo mundo tem contato Com todo mundo Então é assim Casos de família Chegamos no supermercado E olha Lidl na Finlândia E olha que maravilha Uau Gente Olha o tamanho desse Lidl Nós vamos levar croissant Vocês já sabem Que a gente ama o croissant do Lidl Vamos ver Se aqui também é gostoso Como na Holanda E aí tem donuts Ah baby Pula Essas rosquinhas São muito Muito gostosas Nós pegamos croissant O Micos está levando isso aqui Para a gente fazer um churrasco Ribeye E eu estou levando o casaquinho Olha isso Que gracinha Ela tinha um desse Quando ela era bebezinha Eu fico feliz demais Quando eu vejo Coisas legais no Lidl E olha só Uma coisa diferente Que tem na Finlândia E não tem na Holanda São as roupinhas de bebês Porque lá é só pelo site E aqui você pode comprar na loja E aí eu peguei o casaquinho Que eu sou apaixonada E tem muitas roupinhas A qualidade é ótima É algodão orgânico E aqui é normal A área de gelados Eu comi isso aqui ontem E é uma delícia Salsichas vegetarianas That's so cute Eu quero desse material Um todo Talvez eles possam Não? Eu não posso encontrar Mas eu sei que eles vendem online Eles possam isso Mas é sempre fora da venda E aqui colocam as garrafas recicláveis E aí você vai somando dinheiro E aí lá no caixa Eles te devolvem Nosso jantar já está sendo preparado Acabamos de sair do banho Quando a gente sai desse banho da sauna E sai aqui fora É muito gostoso É fresquinho A gente nem sente frio E olha esse pôr do sol Que coisa mais linda Baby, how beautiful Olha que incrível Deus é maravilhoso Micos acendeu as velas Micos está preparando a nossa cama E foi assim que a gente dormiu aqui Todas as três noites Ó, colocamos os colchões aqui no chão E aí a gente coloca os lençóis E assim que a gente dormiu aqui E essa é noite A Olivia dorme com a gente Eu tiro ela daquela caminha Porque acabou que ela nem usou essa caminha Para dormir mesmo Só para ficar assim mais ou menos Durante o dia Entertida Nosso último café da manhã aqui na ilha Não pegue a câmera, menina Temos pão finlandês Ovos Croissant Salada Leite Fruit Vamos colocar a Olivia ali de fora Para a gente organizar Limpar tudo aqui Para deixar tudo limpo Para o próximo verão Olha esse dia que lindo Fresquinho Ei princesa A Olivia já está pronta para ir embora E vamos começar a faxina Aqui na nossa casa de verão da ilha Aqui fica uma casinha Que eles guardam as coisas Cadeiras, mesas E agora Eu estou procurando a privada Em algum lugar Aqui é a privada E aí Tcharam Desse modelo E o Mico estava me contando Que essa ilha O vô dele comprou toda a ilha E aí Bem ali atrás Tem uns vizinhos E o vô dele Vendeu para amigos próximos Uma parte da ilha Para que eles tivessem Companhia Nas férias Quando viessem para cá E aí duas semanas Depois o amigo dele Vendeu por um preço Mais caro Do que ele tinha vendido Por um preço super amigável Só para ter companhia na ilha Eles tem vizinhos aqui Só que eu não vi ninguém Na ilha Esses quatro dias Que a gente ficou aqui Mas então a ilha é do pai do Micos Porque a ilha vem passando de pai para filho Então é da família Só eles têm acesso aqui E gente Esses quatro dias aqui Não tinha um mosquito Eu não fui picada por nada Eu vi uma abelha só Até hoje E o meu sogro falou Que aqui não tem cobras Porque todo mundo no Instagram Estava perguntando Se tinha perigo de cobra Não tem nada disso aqui Micos lavando as panelas Para a gente deixar tudo pronto Estamos despedindo Desse lugar maravilhoso Vamos sentir muita falta aqui Acordar com esse sol Com essa natureza We're gonna miss this place, baby This place is Muito maravilhoso, gente You love here You always came here During the summer When you lived in Finland This is our summer house E eu vou sentir muita falta Mas infelizmente Aqui o inverno É muito rigoroso Então dá pra vir Só no verão mesmo Now I just go swimming O Micos quer que eu vou nadar Pra despedir daqui Porque eu não consegui nadar não Só entrei uma vez Quando a Olivia tava nadando E a água veio só até meu joelho Terminamos de limpar A Olivia tá ali num trans Meio acordada Meio dormindo Tá lá assim Balançando Agora a gente tá esperando O meu sogro chegar Porque ele foi levar A esposa dele Lá em Eváscula Na estação Pra ela ir de ônibus E a gente vai de carro Com o meu sogro E gente do céu Eu tô com o coração na mão Acho que o Micos também Bateu uma tristeza já Eu acho que não tem nada Mais incrível Do que acordar Com essa natureza Desenvolta com essa água Com essa água Esse sol Gente É tudo que a gente Precisa na vida E às vezes A gente dá valor A coisas que não tem sentido Esses dias aqui Foi de muito aprendizado Pra mim Foi demais Assim Pra Olivia Então eu acho Que foi muito especial Ela só tem seis meses Já passou por essa experiência Incrível E o Micos Sonha em vir Todos os anos Pra que Olivia Cresça nesse lugar Mas agora eu quero Me despedir da ilha Junto com vocês Porque eu sei que vocês Também gostaram De acompanhar essa aventura Muita gente lá no Instagram Tá falando Nunca imaginei Ficar numa ilha Na Finlândia Gente Nem eu Mas os propósitos de Deus Pra nossa vida São bem maiores Que os nossos Eu nunca imaginei Sair da minha cidade De cinco mil habitantes E Deus já fez tanta coisa Na minha vida Que eu quero compartilhar Com vocês Eu fico super emocionada Porque às vezes A gente sonha muito pouco A gente não acredita Muitas vezes Eu pensei em desistir Dos meus sonhos Mas dentro de mim Tinha uma força Que falava pra eu continuar Que um dia Eu ia ter a minha família Tão sonhada E hoje Eu tô aqui Numa ilha deserta Com a minha família E é tudo que eu preciso Se você tem amor Se você tem a família O amor da sua família Você sobrevive até mesmo Numa ilha deserta Então Não se preocupe Eu quero falar pra você Que tá assistindo esse vídeo Se você tem algum sonho E acha que não é capaz Pare agora Reflita Ore Acredite E entregue pra Deus Porque os planos de Deus São muito maiores Que os nossos Eu quero falar de coração Pra cada um que me assiste Que acompanhou a nossa aventura Aqui na ilha Ainda não acabou Mas eu tô super emocionada De dar tchau Pra esse lugar Porque realmente O Mico sempre falava É um lugar especial Tô muito emocionada Tô sentindo uma gratidão eterna A Deus Por tudo que ele tem feito Na minha vida E eu sei que vai continuar fazendo E obrigada por acompanhar A nossa história Os nossos vídeos Amo ler cada mensagem Amo a interação de vocês Lá no Instagram Aqui no canal Lá no Facebook Ok? Tudo pronto pra gente ir embora Todo mundo já prontos Prontos Sorry, meu amor Sorry Pronto? Pronto? Tchau, Ilha Tchau, tchau 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 Tudo está pronto aqui já O carro ali Meu sogro voltou Pra buscar o Micos Porque ainda faltam Algumas bagagens E é isso Saímos da ilha Tchau Tchau